E estamos de volta do nosso curtíssimo intervalo, a primeira parte acabou com um bocadinho de turbulência, mas eu queria deixar aqui bem claro, aos meus colegas e aos ouvintes, nunca vou ser um bandwagon fan, nunca mesmo, nunca. Fui do tempo que os Lakers tinham Wayne Ellington, Robert Sacre, Xavier Henry, como é que se chama aquele outro, que eu passei ao Waka Flaka, Jordan Hill. Jordan Hill. Jordan Clark, Sandilo, eu fui, eu assisti jogos dessa época, então, isso de dizer, isso de dizer, nada, nunca, isso de ficar, eu sempre deixei claro que eu fiquei feliz com a derrota do LeBron, porque eu não sou um fã do LeBron, sempre deixei bem claro isso, isso sempre deixei bem claro, mas ser Warrior fan, nunca. Nunca, 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 nunca. Ei, é Steph fan só, então. Ah, nunca, só Steph fan, não, Steph fan só, isso não tem problema a gente dizer, mas Warrior fan, não. Não, mas pronto, agora é o seguinte, eu quero só para dizer esse Big Clive, se não ficar aqui a pensar que eu sou de time modinha, isso aqui não, não, nós não fazemos isso. Eu sou como o Sandro, ficámos a sofrer muito no passado, só que os Lakers mudaram, os Knicks não. Mas sim, entrando para o próximo tópico, era uma imagem, por acaso, muito interessante, que foi publicada por um shooter, e que, por acaso, tornou-se viral, é uma imagem relativa a fazer uma comparação entre os top 200 lançamentos da NBA, e fizeram uma comparação do ano, dos early 2000, 2001, 2002, contra 2019, perdão, 2020. Vocês, depois vão conseguir constatar na imagem, que existe uma grande diferença no tipo, nas zonas onde ocorrem os lançamentos. Nós vemos que no ano 2001, 2002, havia-se uma maior tendência em executar mid-range shots, havendo pouquíssimos triplos, os triplos não eram tanto uma tendência como são agora. Em 2019, 2020, tivemos uma escassez enorme de execução de mid-range shots para uma concentração de lançamentos da linha de triplo. E depois temos alguns lançamentos dentro do garrafão. Eu gostaria de saber, juntamente com vocês, se isso é uma evolução positiva do game, se é uma evolução negativa, por que é que vocês, por que é que vocês, por que é que vocês, por que é que vocês acham que houve essa mudança, se os Warriors tiveram alguma coisa ligada com isso, se acham que a maneira como se joga a basquete, como há a seleção de lançamentos hoje, é mais eficaz que antigamente. 2001, 2002, isso dava muito mid-range, foi por causa do Michael Jordan, basicamente. Vocês viram que o Michael Jordan era o melhor scorer e começaram a copiar. E isso, 2019, 2020, é por causa do Kerry. Que é o melhor scorer também, começaram a copiar o Kerry. Não sei se concordo tanto. Eu acho que, simplesmente, é a evolução do jogo, em que acho que também começou um pouco com os modelos que eu me lembro de ver mais cedo disso. Foi tanto o LeBron como o Dwight Howard naquelas equipas mais cedo, em que, basicamente, o jogo era ou o LeBron driving com shooters all around e depois driving kick, ou então os Orlando Magic do Dwight Howard os Orlando Magic do Dwight Howard que jogavam inside out, bola para Dwight, se eles fizessem double team, bola para um shooter. E acho que a evolução do jogo com, assim, ter mais espaço, eu acho que é a evolução do jogo. Não tem, não tem, e três pontos valem mais que dois. Por isso, se tu consegues ser muito bom a lançar triplos, é pá, mais vale, né? Mas quem transformei-se o mais famoso foi. Eu lembro, o Orlando só tinha um shooter, shooter, de shooter, só tinha um, e os Kers, não tinha ninguém. Tinha o J.J. J.J. Reddick, tinha o Courtney Lee, tinha o Riddle, tinha o Chad Lewis, yeah. Yeah, mas essa foi mais importante porque Chad Lewis, quer dizer, para ganhar os Warriors, tinha acho que outscored os Warriors, e a única são as outscored os Warriors, é com três pontos, falaram, três pontos. E acho também quem contribuiu bastante para isso também foi os Houston Rockets porque o modelo que eles implementaram que basicamente só querem lay-ups, triplos e free-throws. Mas será que o modelo já foi uma reação? Mas o... Sim, 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 Mike D'Antoni. Mike D'Antoni. A maneira que para ganhar esse time é mais três do que eles. Exatamente. O Rockets fizeram, porque sem Steph também, o Rockets não jogaria assim. Não, bem dentro, bem dentro. Isso é um Mc e Curry. Porque o Rockets precisaram, mas não, não, O que? Não, para dizer, o LeBron já faz isso assim, jogar com shooters, mas o LeBron não tinha volume shooters, nunca teve volume shooters, nunca teve um volume shooting team. A forma de jogar era diferente. Sim, era diferente. Era diferente, é a mesma coisa. No tempo do LeBron era mais equilibrado, agora lançam muito mais triplo. Agora, agora é tudo. Viram ontem a jogada dos Lakers em Kuchou e Daniels? 3x1 fast break. Exatamente. Isso são coisas, é isso que eu queria, e ainda bem que tu fizeste menção desse, dessa, dessa jogada. Que é isso que eu gostaria de dizer, tipo, eu acho que o jogo evoluiu, e há coisas da evolução do jogo que eu concordo. Sim, eu acho que os jogadores, principalmente os postes, hoje em dia, é bom, é um sinal positivo eles saberem lançar. Ok, concordo. Mas acho que a mentalidade dos jogadores, hoje em dia, de quererem fazer triplos, é tanta, que, se calhar os jogadores, se tivessem, como é que eu posso dizer, Cero, se ficassem por jogadas onde garantissem apenas dois pontos, era melhor, exemplo, essa jogada do Troy Daniels que houve ontem, em que ele estava num fast break point e ele tinha por baixo o Alex Caruso e podia ter feito o passe e optou por fazer o triplo. São jogadas que em 2001, 2002, fazendo ou não ponto, ias para o banco. Mas hoje em dia, nós achamos que são boas jogadas, é um bom lançamento. eu não concordo com essa evolução. Há pessoas que criticam a forma de jogar 2001, 2002, porque diziam que o mid-range é um tipo de lançamento muito difícil de executar e dizem, não, estou a dizer o que muitas das pessoas dizem, não estou a dizer o que eu acho, muitas das pessoas diziam que o mid-range é um tipo de lançamento muito difícil de executar e que um bom lançador de mid-range equivale a um jogador mediano a lançar no triplo. Eu, pessoalmente, eu não concordo muito com isso. Eu não concordo muito com essa ideologia que o jogo resolve-se com triplos. Exemplo, a Mito acho que viste o jogo ontem, os Clippers Pelicans. Por que os Pelicans perderam no último quarto? Para além de haver uma grande defesa por parte dos Clippers, os Pelicans decidiram nos últimos quatro minutos, quando os Clippers finalmente passaram à frente, insistir em resolver o jogo com triplos, quando tinham soluções dentro do garrafão mais fáceis para poder resolver. Eu não entendo por que os jogadores, quando entram em desvantagem, automaticamente a cabeça deles só pensa em triplo e acabam por falhar e a liderança da equipa aumenta. Quando podiam ter calma, fazer um lançamento mais fácil e não tentar arranjar a falta para ir para a linha de lances livres, eu não percebo isso. Por isso é que, de certa forma, eu não sou muito apologista da forma como o jogo é jogado hoje. não sou nada publicista disso. Eu também não, mas eu entendo, acho que isso não é culpa de jogo, é culpa dos jogadores. Porque se nós analisarmos alguns jogadores, que ainda fazem muitos mid-range, o Kawhi Leonard, o Chris Paul, eles também lançam triplos e lançam bem, São jogadores que normalmente não são 0 para o 3. Eu me lembro o Chris Paul, quando estava nos Rockets, ele era o único que ia ali a lançar mid-range. E quem treinou basquete, quem tipo nas Santos 2000 treinou basquete, sabe? Porque os generos sempre disseram que primeiro o lay-up, depois o mid-range, depois o 3, né? Exatamente. E um dia isso não mudou. É por isso também que o Paul George, quando tem menino, ele lançou o shot, ele disse, that's a bad shot. Porque de verdade, no que ele aprendeu um 3 naquela situação, é um bad shot. É. Porque um coach sempre te ensinou a go to the basket, porque tem a probabil de ter a falta ou tu marcares, né? Ou no máximo dos máximos, faz um mid-range. Exatamente. É um high percentage shot. E é verdade, os lançadores do mid-range da NBA são high percentage shooters. Mas hoje em dia, Macau, mas hoje em dia, tipo, se eu te perguntasse, é muito difícil tu encontrar nessa nova era, tipo assim, 10 bons jogadores a fazer mid-range. Não tem assim tantos. É uma arte que você perdeu, sim. E os que fazem são o mesmo, tipo, OGs, são tipo old way of playing. Chris Paul, Kavalan, o December por acaso faz muito, como o Serpiano. Eu acho que a cena do mid-range, pelo menos para mim, é que é um lançamento que depende do jogador, claro, mas vamos dizer que eu não sei quais são os números, mas o average da liga para é que é de mid-range, 50%, 50 e qualquer coisa, por cento. Enquanto que eu acho que se tu lançares 50% de mid-range ou lançares 30 e muitos por cento de triplo, eu acho que lançares esses 30 e muitos por cento de triplo vai ser muito mais benéfico para a tua equipa, tanto em termos de marcar mais pontos, obviamente, como o fato cria mais espaço para todos os teus estás a ver? Então é por isso que eu acho que quando tu lanças 40% de triplo, que é bom, tu vai ter sempre a tendência de rely muito no teu 3-point shot, porque tu és um bom shooter, estás a ver? E há situações que, epá, lançar o 3-point mesmo, mesmo que tu és um bom shooter ou não, o 3-point pode não ser a melhor, estás a ganhar por um, o jogo está em empate, mano, tipo, nenhum treinador antigamente, te ensinaria a lançar um 3-point primeiro, só mesmo se tivesse aberto, um corner shot, ok, ou uma play, agora, 1-on-1, lançar um 3-point, não era mesmo aconselhável, há muitos jogadores ainda hoje em dia, os jogadores com muitos game winners, os LeBron James, os Kawhi Leonard, a maioria não são 3-pointers, são mesmo lay-ups ou jump shots, mid-range, Kawhi Leonard sempre que precisa de um bucket, não um guaranteed bucket, ele faz mid-range, Cary Irving, sempre que precisa de um bucket, a maioria das vezes, é mid-range, ou vai fazer um lay-up, LeBron James, o LeBron tem a lança triplo para ganhar jogos, só quando é preciso, epá, aí entraste de um, também, sim, hoje em dia, hoje em dia, mas antigamente, o LeBron mesmo, a primeira opção dele para ganhar jogos era lay-ups, mas sabes porquê que ele hoje em dia prefere lançar triplos do que... a habilidade física já não é a mesma, etc, e ele não lança nada na linha de lança livre, mas é verdade, ele está a lançar 69% da linha de lança livre, vou falar o quê? Sim, há jogadores, por exemplo, um Brandon Ingram, é Brandon, sim senhor, ele está a jogar boetas, a lançar boetas, mas mano, tu não é jogador, o time está empatado, e lançar um 3-pointer, não justifica, nem que eu estou ganhando. É isso, é a mentalidade da antigamente, e tu vias muito game-winning shots antigamente, entre, e eu via isso muito nos Pistons, o Richard Hamilton, Richard Hamilton era um jogador de mid-range que eu apreciava bastante, que os game-winning shots viam muito da zona do mid-range, e hoje em dia, tu vejo jogadores que muitas das vezes, epá, já podem resolver o jogo com dois pontos, mas ele insiste em resolver com três, eu não percebo isso. E se analisarmos jogadores com mais game-winners hoje em dia, tipo, eu vi um mamba aí que disseram que era, o Joe Kitsch tinha mais game-winners que qualquer outro player, olhem para o Joe Kitsch, não é um gajo que serve for 3, e os game-winners dele não são todos 3, sabe? Um gajo também teve muitos game-winners, Spencer Dan Weedy, não é um game-winner deles vem. Faz o ISO dele, make a move, leia por mid-range a maioria das vezes. Lembra o Kyrie Irving que é um grande closer, não é um gajo que sero, então, tipo, gajo que sero, Curry, não, o Curry não é um bom closer, desculpa, o Curry aqui. Concordo. Não, concordo. O Curry nunca foi famoso por ser um grande closer, mas veja um Kawhi Leonard, em termos de cop-lite, por cento, já estão a comparar com Kobe Bryant. Eu sou um bom, eu, apesar de gostar do Kobe, eu sou analista, estás a ver? Eu não posso, tipo, estar aqui a dizer algo que é mentira. Se nós vamos, eu, para ter coragem de dizer que o Curry é um bom closer, eu tenho que depois justificar porque que o Curry, em playoff moments, principalmente, em jogos, em finais, ele não é tão relevante conforme ele deveria ser. e se eu dissesse que ele era closer, o Val Neto iria logo fazer a pergunta. Então, porque quando ele teve aquele wide open shot contra os Raptors, ele falhou, está a ver? Então, eu não lembro, mas, eu nunca, nunca achei, mesmo o Harden, eu gosto do Harden, vocês sabem, mas o Harden eu me considero um bom closer. Ser closer não é para todo mundo. Closer não é. Ser too much. Tu para ser um bom closer, tem que ter mesmo um bom wise variety, tipo um KD. Um KD, tu não sabe o que o KD vai fazer. Se o jogo está empatado, não sabe o que o KD vai fazer. KD e o Williams, para mim, são closers. Isso sim, são closers. Eu considero o Lu Williams um closer. Como assim, entre aspas? Não fica com esse bias, Luquinha. Como não? Quem deu, quem fechou a seta? Quem fechou a série com os Cavs? Aquele triplo na cara do Lebron, quem é que fez? Ele não é clare. O que ele perdeu contra o Jogo? Também foi ele. Todos os jogos foram próximos. Está bem, mas quem é que fez o triplo na cara do Lebron? Foi ele. Mas o que ele já nos provoca é bom closer, Luquinha. Ele é bom closer. Eu não disse que ele é tão bom closer. Eu disse que ele tem momentos em que não mostra que ele é tão bom closer. É de realçar aqui que o Luquinha naquela final dos Golden State contra os Cavs em que o KD participou, quando o KD fez aquele lançamento na cara do Lebron, o Luquinha ficou muito triste porque o Luquinha e o seu irmão Celso eram grandes fãs do KD, mas a partir do momento em que o KD fez aquele lançamento na cara do Lebron, o ódio do KD aumentou. Era só para contextualizar. Não, não, não digo o KD. Vamos falar só. Mais um ponto. Não, eu só estava a falar isso porque, sim, o KD mostrou que ele consegue ser class nos Warriors, mas os Warriors é um time que todo mundo sabia que ia ganhar. Quando em situações em que ele tem que mostrar e que ele tem que aparecer realmente, ele não apareceu, por exemplo, contra os Warriors. E é por isso que eu estava a falar que é entre aspas. Enquanto ele está num time em que está equilibrado e ele é que tem que resolver, para mim ele vai continuar entre aspas. Por isso que eu, a única coisa do KD que eu questiono é a tal, é a eficácia. Quando me dizem que ele é o jogador mais eficiente da história da NBA. Eu tenho as minhas dúvidas em aceitar esse statement por um simples motivo. Quando é que o KD ficou numa equipa onde ele era a única estrela? aonde ele não tivesse que recorrer para outras estrelas lançar. Não me recordo. Estás a ver? Eu não acredito que se o KD tivesse, até vou dar um exemplo, naqueles Lakers que o Kobe teve com o Robert Sacro e o K, que ele fosse ser tão eficiente conforme é com o Stephen Curry e o Klay Thompson. Não acredito. Então, quando me vem dizer que os números do KD demonstram que ele é o lançador mais eficiente, há que se ter um bocadinho de cuidado e contextualizar o tipo de equipa que ele teve e o momento que ele apanhou. Porque eu, pessoalmente, não concordo muito com essa análise. Mas ele é eficiente. Eu não estou a dizer que ele... Não, eu não disse que ele não é eficiente. Eu só estou a dizer que tu chegaste e me dizes que ele é o jogador mais eficiente. É fácil. Está bem. Os números comprovam isso. O que eu estou a dizer é que se tu saís dos números e contextualizares a situação, tu podes colocar certos pontos de interrogação no statement, que é o seguinte, o KD sempre jogou com equipas onde ele não era o único, não era o único, a única estrela. não era o único que tinha de lançar. Não, já jogou sim, no Supersonics. Não, não, que eu tenho uma pergunta. Então, quem é mais eficiente? Eu não estou a dizer que existe um jogador mais eficiente. Eu só estou a dizer que há debate quando tu dizes que o KD é o jogador mais eficiente da história da NBA. Porque há muitos jogadores. Mas da história, não. É o Jordan. Não, é o KD. Não, dizem que ele é o jogador mais eficiente da história. Eu não, é o que eu digo, eu posso até aceitar isso. eu percebo por que que eu estava a falar isso. Porque ele já teve um 54 e 90 também. Entendo o que é que tu estás a jogar durante três anos com Stephen Kirk e Klay Thompson e tipo... Mas isso não é só agora, Luque, as a lei, não é só que desde o tempo do KD ele era eficiente também. O KD sempre foi eficiente. Eu não estou a dizer que ele não é. Eu só estou a dizer que há debate quando tu dizes que ele é o jogador mais eficiente porque é necessário tu contextualizar. Isso é daquele tipo de situação que tu olhas para o número. Mas se tu fores olhar para a equipa que ele teve, tu vais ver que ele nunca teve sozinho. Pronto, tu vais me dizer o Super Sonic, mas foi por pouco tempo. A carreira toda... Mas eu não estou a dizer que jogar sozinho diminui a tua eficiência. Jogar sozinho? Claro! O Dozenberg era eficiente. Quem? Não, mas a minha pergunta é essa hoje, a gente tem que contextualizar. Quem é eficiente? Devin Booker e Troy Young. Não, são os jogadores que começaram a carreira agora, mas não... Mas são os jogadores que são eficientes. Mas o Booker é eficiente? Quem? Sim, Troy Young também é. Devin Booker é eficiente? É eficiente? A minha pergunta é essa. Achas que ele é ou não? Ele é, mas o que eu estou a dizer é que os... Não percebeste, não estás a perceber. Não, eu sei o que está tentando dizer, mas o que achas que ele é? Fazem-te entender uma coisa, tipo, eu posso dizer que é, mas eu não te posso dizer que é, com certeza que ele é o jogador mais... Não, foi isso que eu te perguntei. Achas que ele é o mais eficiente ou não? Ele é, ele é um jogador mais eficiente, os números indicam isso. Não. Sim. Mas para justificar o porquê, está a reirar, basicamente. Eu estou a reirar? Tem uma entrevista de um jogador de futebol americano, Richard Sherman, acho que o Lopene conhece. Ele disse, por que as pessoas estão sempre a tentar justificar o porquê eu sou um grande? O que você vai fazer agora? Quem? Eu não vi o nome. Eu justi. Richard Sherman. Ah. Ele disse, o jogo passado dos playoffs que eles ganharam, e eles fizeram uma boa jogada, ok? E disseram, ah, foi por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Ele respondeu, why are people trying to justify why am I great? Don't justify, I'm just great. Não justifico, I was like, KD just great. Eu só estava a dizer isso porque os números por vezes não não contam bem a história. Acho que isso não está muito a relevanção, Manu. Acho que ele mesmo não tinha podre 3,60. Gostaria de ver o KD nos nex com essa equipe. Vou se ver. Vai para o próximo tópico. nós temos visto a arma secreta dos Denver Nuggets em ação, tem jogado por acaso muito bem, é o rookie, o rookie não, o sophomore, Michael Porter Jr. e tem feito... É o rookie, não jogou ano passado. É o rookie, né? É o rookie, o rookie, o Michael Porter Jr. tem jogado muito bem, principalmente agora que os Nuggets estão com uma onda de lesões. Ele tem aproveitado os 6 minutos para poder mostrar serviço. E a pergunta que eu faço é a seguinte, vocês acham que os Nuggets deveriam dar mais minutos a Michael Porter Jr.? Sim e não. Eu acho que ele teve muito tempo parado sem jogar, né? Eu acho que não faz mal estar a levar a recuperação dele com mais cuidado. Eles estão a ganhar jogos, anyways. Eu acho que quando chegar aos playoffs ele vai ser um jogador bastante importante para os Denver Nuggets. Até agora, na minha opinião, pelo menos um dos problemas dos Denver Nuggets é quando não tem o Jokic, eles não têm assim muitas opções para carregar o jogo ou levar a equipa e senhores assim do género. Eu acho que o Michael Porter Jr. já provou que consegue quando não há assim nenhuma opção de jogo ele pode pegar a bola e fazer e marcar um ponto one on one ou pode fazer um cut da basket ganhar um ressalto ou coisa assim do género. E acho que isso é bastante valioso. especialmente numa equipa que tem aspirações dos playoffs. Agora, o quão bom ele vai ser depende já um bocado eu acho mas tipo estando a levar as coisas mais devagar eu acho que é um benefício para a equipa porque eles vão precisar eles vão precisar da chemistry nos playoffs então just take it slow and should be fine. eu estou do lado do André eu acho que nesse momento ainda é complicado não é todos os jogadores que entram para uma equipa que compete de certa forma e logo no seu ano de rookie já estão prontos para ser uma das primeiras opções não é toda a gente e ele é um jogador que saiu de uma lesão em que esteve um ano fora então acho que é bom levar as coisas nas calmas mas também é bom vermos que ele tem o potencial para para se calhar ser uma peça importante para a equipa mas é sempre importante lembrar que ele é rookie e que os Denver não estão em fase de desenvolvimento estão em fase de tentar ganhar agora e então se calhar vão sempre procurar as opções mais certas para ajudar a equipa a ganhar do que procurar desenvolver os jogadores que têm potencial mas os Denver estão a tentar ganhar o que? diz ainda os Denver tem boa equipa mas tem boa equipa mas boa equipa para aqui não tem equipa para ganhar o campeonato os Lakers tem não tem esquece isso ano passado não ganharam é esse ano que vão ganhar eu discordo um pouco do André alguns pós acho que o Denver afensivelmente não precisa de Michael Porter não precisa mais ninguém e ele no play-offs também não vai fazer nada provavelmente porque todos até no starting five do Denver qual é o starting five? agora está começando aquele do OKC né? o Grant ele é starter agora né? ou não? o Barton e o Harris todos têm capacidade ofensiva de carregar o jogo quando o jogo que se encatou porque o jogo que no início começou muito mal ofensivamente né? não faria os números que nos habitou mas o time mesmo assim tipo não sei que é a falta dele e acho que ofensivamente não precisa de mais ajuda nenhuma isso tem só a ver com é para um jogador poder jogar bem mas não enquadrar no time ou tipo não sei a peça certa para o time naquela altura né? e acho que é o caso do Michael Pura ele pode ser um gajo que você vê o box score está tudo bem está tudo bonito good percentage good point mas o Mike Malone é muito inteligente acho que não não deve ser o que o time precisa agora acho que o time está bem eu digo mais eu digo mais isso porque nós já vimos nós já vimos o que acontece nos playoffs com os com os Denver Nuggets e eu acho que podemos concordar que a equipa deles como está agora eu não diria que pode competir com as melhores equipas do West na minha opinião e eu acho que adicionar-se alguém como especialmente a maneira como ele está a jogar agora se ele conseguir continuar a forma dele acho que ele pode ser uma peça muito importante nos playoffs no futuro é uma creche é uma creche eu diria no futuro concordo mas esse ano ainda não acho que eles vão fazer o Jalen Brown approach o Jalen Brown nos primeiros anos também não jogou muito mesmo com todo o talento lá porque o time estava lá com Jay Thomas e J. Crowder e etc o Jalen Brown era o melhor hit mas quando foi a altura antes do contrato acabar dois anos ok eles vão começar a utilizá-lo mais a enquadrar-lo mais e se eles correspondem as questões normalmente ficavam mais destino do time a cada vez a setempo mas o Jalen Brown é uma equipe que não precisa ter coisa não precisa ter pressa não vão ganhar nada tão cedo as equipas também ainda falta não tem que ter pressa acho que ele também tem que estar num bom ambiente para poder desenvolver a equipa compete mas também sabe que nesse momento ganhar é difícil então não há pressões à volta do Mildo por isso ele está num bom ambiente para poder desenvolver muito bem mas sim e agora que eu passo para o último tema de hoje é um tema achei engraçado por causa do vídeo era um vídeo de Snoop Dogg onde Snoop Dogg não sei se estava sobre ou não ou estava estava com estava no seu estado perfeito ou não vem dizer que Luca Doncic não é o melhor jogador não é o melhor jogador de 20 anos não é o melhor jogador de 20 anos da história da NBA eu gostaria de saber junto de vocês o que vocês acham dessa declaração se o Snoop tem razão se não tem razão ele mencionou uns nomes ele mencionou uns nomes ali que eu pessoalmente não concordo acho que o único que eu poderia fazer um debate é o LeBron James agora Kobe Bryant Moses Malone eu não concordo eu não posso concordar não Kobe Bryant não porque Kobe Bryant nos primeiros três anos da NBA quase não jogou ele quase não jogou ele até fez uma entrevista há pouco tempo ele também não estava a ser específico 2020 quer dizer 20 to 21 19 to 21 se falamos da quarta época já posso entender a terceira época sim a terceira época eu não concordo muito porque eu sei que o Kobe mesmo não jogou nas primeiras não é que não jogou não teve os minutos que deveria ter nas primeiras três épocas então não ponho muito eu já tenho dito isso quando eu digo isso me chamam de reira no chat não eu concordo também contigo não eu aí estou contigo o game está muito mais rápido esse shot clock agora são 14 segundos isso tudo é só para estimular a offense numa era em que a offense está a ser estimulada muito mais do que era antigamente não dá para se comparar os parâmetros não são os mesmos o LeBron James já mostrou os números o Sandy está sempre a mandar os números para engançar o louco a mano não compara o Maçã com o Kiabo assim eu acho que tem certas coisas que não podem ser não podem ou é difícil ser um argumento aceitável principalmente isso está a dizer ok o shot clock mudou isso são coisas que vão sempre acontecer enquanto nós estamos a ver a NBA e tem a certeza daqui a 10 anos as regras vão mudar e não podemos dizer que não podemos comparar sei lá mas tu não está a comparar tu não está a comparar gameplay aí está o problema não está a comparar gameplay não está a comparar numbers mas eu discordo se tu for ver um gameplay do LeBron em whatever em 2005 ok ela jogada aquilo era uma máquina não está a comparar então mas quando tu vais comparar gameplay principalmente quando tem a ver com o LeBron fica um pouco mais complicado porque são jogos são jogos diferentes e imagina uma máquina porque o LeBron eu vou dizer que o LeBron era você não assistiu o LeBron com 20 anos o LeBron o LeBron era tipo o LeBron era tipo o LeBron atletico que lançava muito melhor do que lança agora e era passava tipo ronda ou o que só para tudo ele jogava num time tipo os Knicks realmente fizeste bem deu mudar realmente o LeBron jogava o Santos também na altura do Bender o Santos entrava aí o Luka está numa numa good situation ele tem um bom coach um bom owner um um team organizado e o Luka já era pro não é um gajo que ele estava a jogar no médio não tem nada a ver mas mesmo assim eu acho que ele não é o melhor 20 anos vocês estão falando LeBron eu vou mais atrás como não estamos aqui a falar como não estamos aqui a comparar eras estamos a falar mesmo na história e como a história envolve vários jogadores eu digo e isso falo da boca extremamente chega o melhor jogador da história da NBA com 20 anos é o Magic Johnson não tem como o gajo no seu primeiro ano o gajo foi MVP o gajo foi saiu como é que é NBA All Rookie First Team foi participou nos All Star Games foi Finals MVP e foi o NBA Champion tipo mas acho que sem dizer que no Game 6 o Karim o gajo jogou como pivô ou post ou como queira chamar e o gajo dropped 42 points e ainda fez tipo acho que 15 rebounds e 7 assistências tipo calma mas eu sei que se vocês vão usar o argumento a dizer que o Luka tinha um bom tem já uma boa equipe uma boa estrutura então também tem que usar esse argumento para o Magic Johnson não mas eu não estou a utilizar eu não estou a utilizar o argumento da equipa eu não estou a utilizar o argumento da equipa mas eu só estou a dizer porque é o que o Sandy disse no outro dia no chat não podemos esquecer que o Magic estava a jogar com um jogador que é top 5 all time mas ele não jogou nas finais mas ele não jogou ele no Game 6 lesionou e o Magic carregou tipo tu chegaste e dizes que o Karim é que fez o Magic no primeiro ano também é um bocadinho injusto porque quase tu estás a tirar mérito do Magic na primeira época o que eu estou a dizer no caso do Luka não posso dizer que é o Luka Luka acima do Magic não ponho não mas eu não estou a dizer isso eu só estou a dizer o Luka é o melhor jogador é o melhor jogador da equipa e no caso no caso do no caso do Magic ele era o segundo melhor jogador da equipa exato mas o Magic era o rookie sim está bem mas eu estou a dizer isso está bem e o Luka está no segundo melhor jogador não já calma André continua eu vou estar a dizer o Luka o Luka que ele está a fazer atenção eu não estou a dizer que o Luka é o melhor o melhor 20 year old de sempre eu acho que há definitivamente uma discussão que pode discutir para os dois lados eu sinceramente não tenho a certeza provavelmente acho que o Lebron é capaz de ter sido o melhor mas eu não acho que acho que tem argumentos para os dois lados na minha opinião para mim nem Lebron nem Luka é o Magic mas pronto se me disseram Lebron não respeito agora me dizer Luka não isso não aceito não aceito não aceito não aceito eu acho que o Luka tinha um grande jogador mas é aquele jogador estrangeiro nesse momento que está na boca da mídia e a mídia quando quer pôr algo na cabeça das pessoas a mídia força tipo é como se tivesse tipo o Luka nesse momento é o produto favorito da mídia e a mídia está a vender a imagem do Luka para nós então qualquer coisa onde envolve o nome do Luka ah não é o melhor é o melhor podem entender isso como eu estou a ser hater ok mas não não estou dizer que o Luka é o melhor jogador da história da NBA com 20 anos desculpa é tu estás a querer dizer que Lebron e Magics não jogaram o que ele jogou não é nada eu não concordo com isso eu só não concordo é que não é mesmo o Luka não jogou o que o Lebron jogou nos Cavs com 20 anos o Luka não jogou o que o Magic jogou no seu primeiro e é rookie e vocês podem querer tirar o Magic da equação mas eu ponho porque eu te digo conta essa quantidade de rookies que entram com o mindset de ganhar de vencer e de tipo preparação para a NBA como o Magic Johnson porque nós fomos como é que eu posso dizer um rookie de hoje em dia naqueles Lakers de antigamente eu digo que nem todos deles estariam preparados porque o jogo era mais físico e além do mais esses rookies hoje em dia parece que entram mentalmente fora do jogo estão mais preocupados em Instagram e etc do que propriamente o jogo eu discordo totalmente discordo é assim William vou dizer só uma coisa mete o sei lá um jogador top 5 all time na equipa do Luka mete o Luka no game 6 só precisa de um jogo para ganhar faz esse jogado a selecionar eu consigo apostar no Luka em que ele consegue apostar essa série os Lakers de 79 80 com o Luka fechar a série é a única coisa digamos assim se calhar uma coisa mais que tu se calhar podes te relacionar mais digamos era o o Luka o Luka nos Cavs o Luka nos Cavs no último jogo game 7 contra os Warriors o Lebron se lesiona eu consigo acreditar que o Luka podia fechar o jogo se fosse necessário nunca nunca contra o Golden State nunca consegue? não não acredito eu consigo não 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 o Lebron até porque o Luka nem sequer sabemos como é que o Luka é nos playoffs nem sequer sabemos tu não consegues tu não consegues comprovar tu não consegues comprovar o Magic posso falar porque é um facto mas o Luka tu estás dizendo dado fictício tu não consegues comprovar que aquilo que o Luka entrega na época regular é o mesmo que ele vai entregar nos playoffs atenção tu já está a dizer que não podes comparar o Luka com não sei quem você ainda nem consegue achas então que não pode ele tem exatamente a mesma idade tem exatamente a mesma idade com o Magic ele fez exatamente todas as coisas que tu disseste que o Magic fez foi o first team não sei o que foi rookie of the year só não foi all-star porque agora não gostam de dar all-star nos rookies mas toda a gente estava não toda a gente estava a votar para o Luka ir mas também estava a votar no aquele alto merece é a mesma coisa mesma coisa que a condição do Ben Simmons o Luka podia muito bem ter podia ter sido all-star se o ano passado estivesse na east na west era difícil o rookies ele se não fosse rookies ele podia muito bem ser mas ele tiraria o lugar do KB então ele era all-star ele na east seria na west não seria no west tirava por exemplo James Harden se o KB se o West não foi no ano passado o guards quem foi no ano passado estava como frontcourt até tu estás a dizer era não meter um frontcourt para ser mais fácil mas está bem frontcourt mesmo assim era quem é o KB é o KB é o Curry é o Harden é mais quem é o AD AD na frontcourt ah frontcourt é o big man sim ah então não tinha muito big man foi o Joe Kits foi o AD foi mais quem PG LeBron sim vai tirar o lugar de quem e o Goway também foi não foi started mas já não tinha lugar de ninguém para tirar ah e tem o Paul George mano se o Paul George foi Paul George foi eu já fui MVP candidate foi starter então não tinha como o Luka não tinha como eu posso dizer eu não faço o Bem-Melele first team não foi esse puto se fosse na East era uma coisa na West o Bem-Melele foi first team all NBA é o Luka não mas voltar para o ponto não me lembro disso não me lembro das equipas então não mas não é um bocadinho difícil não desculpa tu me chegaste e dizes com o peito aberto que o Luka fecharia a série com a lesão do Lebron eu duvido se o Lebron fechou então não pode porquê o meu ponto é que tu pões o Luka só mesmo para fechar o jogo um dos melhores jogadores todos os tempos já fez tudo só para fechar o jogo mete-se o Luka eu consigo acreditar no Luka dizer o Luka também consegue fechar consegue fechar Sérgio 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 você sabe que o Damien Lillard no primeiro ano ele também estava a finalizar sim calma estamos a falar de jogadores com 20 anos mas o Damien está te dando um exemplo estamos a falar de jogadores com 20 anos estamos a falar de qual é o melhor jogador de 20 anos não é porque ele está a finalizar agora na regular season que ele vai fazer também a mesma coisa nos playoffs ainda mais a comparar com uma pessoa que nem era o melhor jogador da equipa deles mas foi considerado o NBA Finals MVP só por ter então não vai o Magic não foi Finals MVP só porque fechou o Game 6 mas porque se calhar foi o segundo melhor jogador da equipa por não ter nesse momento não não pode tirar mérito não pode tirar mérito ao Magic não pode tirar mérito ao Magic por ser o segundo melhor jogador da equipa uma coisa não tem nada a ver mas nem sempre nem sempre o Finals MVP tem a ver com quem foi melhor a série toda muitas vezes tem a ver com momentos também tu podes ver o Igor Della quando ganhou quando ganhou no ano dele ele não era o melhor jogador da equipa obviamente mas eram os momentos como ele conseguiu defender o LeBron assim desse género às vezes não tem tanto a ver com quem é o melhor eu acho que esse último jogo pesou muito para ele ser Finals MVP claro é um rookie está a ver a história toda teve que jogar aposta cenas assim do género estás a ver eu acho que eu também fui ver os números das Finals e o Karim Abdul-Jabbar teve teve números muito bons e foi mais o Magic foi mais o último jogo não estou a dizer que ele jogou mal nas Finals mas foi mais o último jogo que ele teve assim uma performance uma performance mais elevada sim mas eu diria que overall quem teve a melhor série provavelmente foi o Karim mas não foi o final MVP por causa do último jogo mas é normal eu não digo que o Magic não merece eu só estou a tentar enaltecer que não significa que ele foi o melhor jogador da equipa na série estás a ver está bem concordo eu concordo eu entendi mas agora eu queria só para fecharmos o podcast de hoje eu queria perguntar porque tu estás do lado do Sérgio tu consegues me dizer eu quero só argumentos algo rápido que o Luka numa final fecharia a série com a idade que tem neste exato momento o Luka consegue fechar uma série nós nem vimos nós temos foi o Luka não eu sei disso como sabe o jeito que eu estou no campo fictício pelo que eu estou a ver não mas pelo que eu estou a ver na regular season o Luka está a liderar a ter um dos melhores ataques da história da NBA e eu acho e tipo como é que tu queres que eu saiba se isso vai continuar no esforço ou não eu não sei mas eu acredito que sim porque eu acho que o Luka tem bastante qualidade mas agora se ele fecha a série ou não sei lá eu acho que sim mas ainda temos que ver eu acho que temos que esperar ter os playoffs também para termos uma comparação dessas mais sérias e ok podem dizer também que se calhar é irrelevante porque foi antes mas não vamos esquecer que o Luka na Euroleague foi MVP do Final Four e acho que isso também quer dizer qualquer coisa do gene do campeão ok porque compara-se certamente com a Euroleague em termos de competição sim 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 Sérgio porque essa é uma informação bastante relevante também tem uma informação relevante Andrew Bogart foi MVP da NBL antes de voltar porque a NBL compara-se com a Euroleague faz sentido nessa dica aí dos 20 anos acho que também está esquecendo o Shaquille O'Neal eu não sei se ele é melhor que o Shaquille O'Neal ou não mas tem que mencionar também o Shaquille O'Neal tem razão tem razão tem razão eu não falei porque era o jogador que eu o médico é o jogador que eu acho agora a menção do Shaquille O'Neal é muito importante porque às vezes o que acontece nós estamos tão focados na na era moderna que nós falamos como se lá atrás não tivesse acontecido nada e queria só fazer então pelo contrário acho que as pessoas pensam tanto no que está lá atrás que tiram valor no que pode estar na era moderna achas? então justifica muitas pessoas acham que na era moderna nunca pode ter um jogador que é melhor do que outros jogadores não, não, não então justifica porque que quando nós estamos o Leblanc está na época 17 na 17ª época então explica-me porque que os comentadores quando o Leblanc está a fazer um grande jogo nessa altura todo mundo diz uou Leblanc year 17 nunca vimos um jogador desse género vamos ver a época 17 do Kobe Bryant porque o Leblanc é um dos melhores de sempre nem vou falar com o Melo vai ver vai ver os stats do Kobe Bryant na época 17 última época que os Lakers foram para os playoffs e compara os números do Leblanc atuais da época 17 com os do Kobe na época 17 foi o último ano do Kobe em grande forma porque depois o Kobe estava usando William 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 nem vale a pena trazer esse argumento não 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 espera não calma aí não não falei isso não falei isso porque isso não é valido o Leblanc ficou 3 anos sem jogar o Leblanc jogou todos os anos eu estou a falar o 10 do 7 eu estou a comparar o 10 temos de por isso que o Leblanc teve muito mais mal eu estou a comparar a 17 época do Kobe com a 17 época do Leblanc eu não estou a dizer que o Leblanc está jogando maluco o que eu estou a dizer é por vezes os comentadores atuais falam das coisas da nova era como se nunca tivesse acontecido na era passada compara a época do Kobe a 17 época do Kobe com a 17 época do Leblanc não estou a tirar o Leblanc como se fosse a 14 isso não existe eu estou a comparar a 17 eu não estou a tirar com isso eu não estou a tirar o Leblanc o que eu estou a dizer é tu não ele está a dizer o que o Sander para responder ao Sander exato porque por vezes os comentadores ficam tipo lá atrás nunca se fez isso nunca se atingiu isso e todos os jogadores que atingem agora tem que ser inaltecidos como se nunca tivesse acontecido isso é errado mas tem coisa que também enalteceram o Kobe na altura em que ele fez é pá é pá eu não me recordo já foi esquecido porque eu sou isso do Leblanc eu não me lembro é assim eu se eu tiver errado por favor vocês mostrem façam um vídeo mas eu não me recordo na 17ª época época em que o Kobe teve Steve Nash Dwight Howard e o Poga soltava também não? isso foi quando? 2011? eu não sei isso foi a 17ª época foi a última época que os Lakers foram aos playoffs e foram swept pelos Spurs 4-0 eu não me recordo naquela época algum comentador a me vir dizer uou Kobe no 17º ano a jogar e a ter os números que está a ter não me recordo não me recordo o Kobe estava a ser eficiente o que isso tem a ver então? o que isso tem a ver? tem a ver? o que isso tem a ver? o que isso tem a ver? o Kobe nunca foi eficiente é por isso que perguntaste isso mas o que isso tem a ver? no final do dia no final do dia os points per game eram se não eram superiores eram quase a mesma coisa o Lebron tem mais rebounds e mais isso é normal porque o Lebron é um all-around player isso já tem a ver com o estilo de jogo mas em termos de números não há muita diferença tu tem que estar a falar mas o 17º dos dois não é a mesma coisa não justifica então fuziu o argument você me só disse que porque é que uma pesada agora não pode ser considerada a bagote basicamente é sério não eu disse que porque é que a greatness de uma pesada agora tem que ser esquecida só porque não é esquecida ou tem que ser downplayed só porque uma pessoa que teve no passado fez isso e aquilo porque o jogo agora é mais fácil do que era no passado mas isso não tem nada a ver olha como é que está a dizer o jogo agora é mais fácil tu se calhar daqui a uns anos vai dizer que o jogo agora era difícil eu acho que tu acho que vem agora isso tudo tem mais difícil o jogo hoje é mais fácil o jogo hoje é mais fácil 2008 isso não só é subjetivo como é é uma coisa que é subjetivo os jogos de hoje em dia quase nem tem diferença isso tem números para back it up vai ver o scoring whoever scoring manda o que o que foi a última vez não, espera só na altura 2000 2001 falem-me um jogo falem-me um jogo onde vocês viam 130 133 os jogos de hoje não tem defesa nem sei muito longe eu ainda estava a ver os highlights dos Christmas Games dos Christmas Games tipo os Lakers e os Kers tipo se marcaram 90 pontos foi 90, 88 que eu vendia 125 120 140 110 mas isso não tem a ver com ser mais difícil ou ser mais fácil tem a ver com tem a ver com a adaptação do jogo tem a ver com os jogos é diferente adaptação ou falta de defesa porque é que a NBA diminuiu o shot clock Sânia? mas a NBA não diminuiu o shot clock eles diminuíram quando eles vão rebound o jogo é 14 não 24 não sei mais o que falam o motivo por quê? porque ninguém quer ver jogos que ficam 72, 74 não perdi não watch isso quer dizer que o jogo é mais fácil porque as regras mudaram daqui a 10 anos quando as regras se mudarem de novo quando as regras mudarem de novo daqui a 10 anos o jogo também é mais fácil diz um all-time defender que joga na tua geração fala um all-time defender que você que vai jogar fala um all-time defender que tu vejo hoje em dia hoje em dia mas não vejo hoje em dia porque fala um all-time qualquer coisa que tu vejo hoje em dia as pessoas as pessoas nunca conseguem James Harden chill talvez o melhor de todo o tempo James Harden não chill nada está aí as únicas não conseguem nunca conseguem não conseguem não conseguem talvez o melhor de todo o tempo James Harden da tua lidade está aí te diz nunca conseguem dizer ok diz mas é sempre difícil dizerem que most skill most skill player in NBA que eu já vi KB está aí most skill big maybe Anthony Dale está aí como é que eu posso te dizer ok 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 most skill big fala um big mais skill com o AD Hakim só se formam Hakim Hakim e o Karim só se formam mas também o Hakim e o Karim não eram como AD desculpa de skill AD dribble AD shoot AD post o Hakim não Hakim era mais skill assim 2 ou 3 mas o que eu disse é também um da agora da atualidade não é possível você dizer assim nós estamos a ficar estamos a sair um bocado do tópico estamos a sair demasiado até do tópico já estávamos a falar de jogadores que jogaram um pouco jogaram um pouco e provaram um pouco ainda e você já está a falar de jogadores com mais de 10 anos de carreira que já é um pouco mais diferente para comparar o problema é que tu não viste o time gate e está carreira não o que vocês estão a dizer é que tem all time grades que foram bons com não sei quantos anos de idade e agora querem comparar com outros jogadores que vocês só estão a ver agora e estão a dizer que eles não podem ser bons é o caso do Lucas o Lucas não pode ser bom por quê? não ninguém me disse o Lucas até o Azulay perguntou achas que o Lucas consegue fechar eu concordo quando digo qualquer pessoa pode fechar um jogo ok não tá bom qualquer pessoa pode fechar um jogo não mas nunca se sabe naquele momento o Lucas pode fechar o jogo ninguém sabe o Azulay também está a carreira você não sabe o Lucas pode chegar ali e fechar o jogo não sabe se ele tem capacidade é um ponto é um ponto de vista os skills dele permitem fechar o jogo você ainda tem esse ponto mas mano ele está a dizer ele está a dizer pela maturidade do Lucas pelo gameplay pelo que ele já viu do Lucas fechar jogos agora na regular season ele não parece ter maturidade como o Magic Johnson teve quando no primeiro ano dele no segundo ano no Areva nós já vimos o jogo o jogo faz burrice no filme mas isso essa parte do episódio vai ter resposta dentro de que? dois meses daqui a dois meses e meio vamos descobrir nós estamos a dizer estamos a dizer que ele faz essas burrices mas nós também temos que ver que quando tu és o jogador principal de uma equipa essas cenas vão acontecer tu vies com o Steph Curry dump turnovers tu vies com o James Harden dump shots acontece quando tu é que estás a liderar a liderar a equipa porque é diferente por exemplo a bocada do Lucas deu o exemplo do Damian Lillard no caso do Damian Lillard também é diferente porque ele não era o melhor jogador da equipa não era o jogador principal quando tu tens que ter um secondary role quando tu tens que ter um secondary role não é a mesma não é a mesma pressão não tens que fazer tanto como por exemplo se as coisas estiverem a passar mal às vezes o Lucas por isso é que as porcentagens dele também são mais baixas se não acontece nada no ataque o Lucas vai ter que fazer um shot de um step back e epá um contexto de step back e tem muita chance de falhar é o mesmo com o James Harden tipo são quando tu és o jogador o number one option tens que tens que take esse shot e epá é assim vamos fazer com o acho que não podemos é eu acho que isso é uma questão da opinião não fica chateado isso que ele não acha tu acha eu também acho se calhar o André também acha isso ninguém sabe são opiniões são opiniões e aí teremos a resposta dentro de dois meses e meio por volta dessa altura ele diz epá eu concordo tudo que eu quero dizer é que tem sempre as coisas temos de dar o benefício da dúvida já estamos a falar de o Magic que foi até não sei aonde o Lucas ainda nem chegou lá ainda tem a mesma idade mas isso faz parte do LeBron mas isso faz parte da discussão mas isso faz parte de falar de gameplay gameplay eu acho que são coisas é muito subjetivo é difícil de falar porque depois principalmente não lhes vendo a jogar na mesma na mesma época é muito difícil de dizer se esse episódio não tivesse essa parte não era o Wave mas pronto e é com isso que vamos pegar agora para fechar o nosso episódio epá hoje foi foi bom o final um bocadinho turbulento mas você já sabe toda a viagem depois da turbulência epá vem o bom final então como já estamos agora no nosso final eu queria despedir-vos até a próxima semana foi bom ter-vos por aqui nós publicamos nas nossas páginas a equipa os jogadores que nós achamos da conferência SOS que devam ser titulares vão lá dar uma vista de olhos se concordam comentem se não concordam comentem quem é que vocês acham que deviam estar lá sei que há muitos internautas que acham que devíamos ter posto o Bruno Fernando mas é de realçar que o Bruno Fernando foi votado mas nós simplesmente fizemos uma votação neste desta vez realista porque nós sabemos como é que como é que as coisas depois são é assim que eu termino Lucani não percebe nada de basquete e é assim que acabamos e fó hashtag Luanda Leaks Luanda Leaks vai a B ou p p p p um p p p p p p p p Tchau.